Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Vamos para mais um Primeira Hora do Agro. E hoje, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos volta a divulgar os números de vendas novas para exportação. Ela ficou sem divulgar ali duas semanas porque ela implantou um sistema novo, deu problema nesse sistema lá na divulgação dos dados do trigo, então ela suspendeu e hoje ela volta a divulgar as vendas norte-americanas. Então, a gente sai do escuro e passamos a ver como está a demanda lá nos Estados Unidos. E eu acho que essa demanda a gente pode ter uma surpresa lá porque é um dos destaques do programa de hoje que a Argentina está acelerando as vendas depois que o governo colocou um incentivo com relação à paridade da moeda. A Argentina está roubando bastante espaço do programa norte-americano de exportação, mas como nós não sabemos os números, nós vamos saber hoje ali qual que é o reflexo. Apesar desse, vamos dizer assim, desse roubo de espaço do programa de exportação, a Argentina deve começar ali com um volume próximo de 20% aproximadamente de comercialização já realizado dentro daquele programa de 57, 58 milhões de toneladas. Então, vai começar forte o programa, mas essas vendas podem começar a perder ritmo já a partir dessa semana porque a Argentina vendeu ali um absurdo de soja e continua vendendo. Ontem foi um dia vermelho na Bolsa de Cargo, a gente viu as cotações caírem realizando lucro, ajustes técnicos, vendas técnicas também. Então, o único que não caiu ontem foi o trigo. O trigo ontem reverteu a tendência do dia e continuou a subir, mas hoje a gente vê no gráfico aqui que ele teve uma alta bem fraquinha, mas teve alta. E hoje ele está caindo 0,84%. Então, uma queda um pouquinho mais leve. O trigo, ele está trabalhando também baseado muito em notícias, né? A guerra atrapalha, colheita a influência do outro lado. Ontem foi noticiado que o presidente da Rússia sofreu um atentado, ficou todo atentado, mas sofreu um atentado. Há notícias de que a Ucrânia está avançando na reconquista de algumas cidades do seu território, porque os russos estão retornando. Notícias de que políticos influentes na Rússia não estão mais apoiando o presidente Vladimir Putin. Então, não sei se isso é uma guerra de narrativas ou se realmente o que é de concreto, o que é de efetivo que está acontecendo lá na Rússia. Supondo que esses fatos sejam concretos, mostra que a Rússia está, ou o presidente russo está perdendo poder. E quem sabe seja a iniciativa para um acordo ou para o fim dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, tudo baseado na suposição. A situação, tanto para o continente quanto para a Rússia, é muito ruim, é muito delicada. As reservas russas estão presas, o PIB está caindo, a inflação acelerando. A vantagem que a Rússia tem nesse momento, que o principal país comprador global faz o câmbio direto. Então, eles negociam entre rublo e yuan. Mas, com exceção a isso, todo o restante está com problemas. Inclusive, a ONU está intermediando um acordo para que a Rússia possa exportar amônia. Então, eu até publiquei, fiz um post no meu Twitter ontem, deixa eu colocar aqui para vocês encontrarem, que a ONU está intermediando um acordo aqui para que a Rússia possa exportar amônia via óleo duto. E o engraçado é que a ONU recorreu a Tramo Commodity, que é uma gigante norte-americana. Essa empresa suponha isso que ficou feliz em participar desse acordo. Então, ela compraria a amônia à Rússia na divisa e ela faria a exportação. E o amônia, a gente sabe que é a principal matéria-prima para a fabricação de fertilizantes nitrogenados. Do gás neutral vem a amônia e da amônia vem o restante dos fertilizantes nitrogenados. Então, o ano intermediando, e isso foi depois que o Putin reclamou lá que o acordo não estava sendo cumprido, que alimentos não estão indo para países que têm esse risco de fome. E as exportações russas não estão sendo facilitadas nem de alimentos e nem de fertilizantes, que é o que estava nesse escopo. Então, a ONU foi lá e começou a negociar. Eu falei, o engraçado é que eles recorreram a uma trading norte-americana. Então, engraçado, os Estados Unidos, que foi talvez o grande vetor do início da guerra, agora tem uma trading americana ajudando por lá. Então, o acordo parece que vai continuar. Então, aquelas ameaças cessaram um pouquinho. Novas ameaças começam a surgir, como essa daqui que o ministro russo diz que a Ucrânia está bloqueando as exportações de amônia. Então, eles devem bater nessa tecla aqui para ver que a Ucrânia está, além de fechar o óleo adulto ali na sua divisa, está colocando mais dificuldades nessa exportação. Então, a gente vai começar a ver agora uma guerra de narrativas e de discussões com relação a essas exportações ucranianas. Então, vamos ver o que vai acontecer. O fato é que eu sei que o trigo já entra numa sazonalidade de alta, já a partir de agora, culminando com uma alta sazonal. A gente não sabe se o preço vai reagir a isso, mas sazonalmente a alta fica entre os meses de março e maio, o que é extremamente comum. Então, quem apostou para a alta do trigo, nesse momento, está tendo lucro, aproveitando simplesmente o movimento sazonal, algo extremamente simples de fazer. O milho, na Bolsa de Cargo, está operando misto. O milho, nós temos dois cenários também. O primeiro é o de aperto global. Hoje saiu mais uma notícia de que a União Europeia teve mais um corte na sua expectativa de produção de milho. Então, a expectativa inicial em julho era uma produção de 60 milhões de toneladas. A previsão atual está em 52,9 milhões de toneladas. Então, é uma queda realmente bem expressiva. Na verdade, eram 66 milhões a expectativa em junho. Então, realmente uma queda bem expressiva na produção. Mais de 10 milhões, aqui vai dar 12, quase 14 milhões de toneladas a menos. E o problema é o seguinte, que o balanço está tão apertado e a expectativa global também está apertada. Então, a gente teve a redução diária, a redução de produtividade nos Estados Unidos. A China ainda é uma incógnita com relação ao milho. O SDA vê um aumento na produção por lá. Mas isso é uma incógnita. Nós não temos esses dados. Mas eles começam a depender de importações de milho ucraniano. Então, eles aumentaram essa estimativa em 1,4 milhão de toneladas. Eram 9 milhões de expectativas de agosto. No último relatório aqui que a Strategy Grants publicou, 10,4 milhões de toneladas vão ser a estimativa de importação ucraniana. A Ucrânia vai conseguir realizar essas exportações? Então, se ela conseguir realizar, ela vai estar dentro daquilo que o SDA previu de aumentar as exportações. Essas exportações ucranianas não quer dizer que vai sair pelo Mar Negro. Isso também não é verdade. Parte, grande parte sai pelo Mar Negro, naturalmente. Mas a União Europeia é um grande compradora, porque a Ucrânia é tipo um mato grosso lá na Europa. Ela não faz parte da União Europeia. Há essa discussão se ela vai entrar ou não vai entrar depois que aconteceu a invasão russa. Mas ela exporta muito para a própria Europa. O grande cliente dela é a Europa. Então, se houver capacidade operacional e conseguir fazer essas exportações, seja via ferrovia ou via caminhão, a Ucrânia pode, sim, aumentar essas exportações para o bloco da União Europeia. Pode não sair mais um grão pelo Mar Negro, mas voltando a exportar ou aumentando as exportações para a União Europeia, o resultado final é um aumento das exportações. Se não houver essa capacidade, aí a União Europeia entra numa situação mais complicada ainda. Porque o seu principal fornecedor, que é a Ucrânia, está impedida de realizar esses embarques. Mas, particularmente, eu acredito que vão acontecer. A Ucrânia vai conseguir exportar para a União Europeia. Pelo menos é muito mais fácil exportar por lá do que exportar via Mar Negro nas condições que nós temos hoje. Do outro lado, que vai contrapor esse balanço apertado, nós temos uma queda na demanda. Ontem, a Administração de Informação Energética dos Estados Unidos divulgou os dados de balanço de petróleo e biocombustíveis. O etanol, ele vem nesse relatório e mostrou uma queda na produção de etanol de 2%, 2,63% foi a queda na produção de etanol. E os estoques aumentaram também. Eles que estavam em 23 milhões de toneladas e qualquer coisa, eles caíram para 22,8 milhões nos estoques atuais. Então, você veja que a demanda, aparentemente, realmente está fraca nos Estados Unidos. Isso se deve muito aos custos de inflação. O combustível subiu por lá, a gasolina caiu sazonalmente, mas ainda não entramos na safra norte-americana. Não, na verdade, não entramos, desculpa. Acabamos de entrar na safra norte-americana. A colheita deve estar... No próximo relatório, a gente deve ver essa colheita de milho nos Estados Unidos na faixa de 12, 13, talvez até 15%. Mas o preço não caiu muito do etanol. Então, o consumidor americano está consumindo menos e a gente vê os níveis de produção caindo. Não é o nível mais baixo que nós já vimos. Ele segue relativamente estável, mas ele já mostra uma tendência de queda. Vamos ver se agora, com a entrada na safra, começa a acelerar esse volume de exportação. Então, a gente vê que nós estamos no meio entre os últimos quatro anos. A gente está no meio, nos últimos cinco anos, considerando esse, a gente está entre dois anos para cima, dois anos para baixo. Então, realmente a demanda tem caído nos Estados Unidos e na China também está ausente de compras de milho lá nos Estados Unidos. A gente não tem notícias de que essas compras estão acontecendo de cereal por lá. Talvez hoje, se for realmente publicado o relatório de vendas novas para exportação, nós vejamos quanto milho que a China está comprando nos Estados Unidos. Então, o relatório veio com redução de oferta, mas ele veio dentro da linha do mercado, então o mercado havia se antecipado àquele relatório. Se o relatório estivesse vindo diferente do que o mercado esperava, o movimento seria como aconteceu com a soja. A soja tinha uma expectativa de redução de produtividade, mas veio muito, muito forte. Então, na segunda-feira, os preços reagiram de uma maneira muito rápida e muito intensa na Bolsa de Chicago, e voltaram a se aproximar de 15 dólares o Bush. Tivemos dois dias de realizações. Na terça-feira, uma queda de 0,64%, ontem uma queda de 1,64%. Ele já voltou na faixa de 4,64% e chegou a tocar a 4,55%, 4,59% na mínima do dia. Nesse momento, está subindo 0,22%. Então, o movimento de hoje, por enquanto, está igual ao movimento de ontem. No programa ontem, vocês devem lembrar que as cotações acabaram iniciando, pelo menos durante a sessão eletrônica, em alta. A hora que o mercado voltou do intervalo, às 10h30, aí as cotações reverteram para a queda, ficou trabalhando num misto ali, e agora, do meio do pregão para o finalzinho, ela caiu bastante e fechou. O farelo de soja está subindo. O farelo também teve uma alta bem expressiva, realizou dois dias. Antes da terça-feira, realizou um pouquinho. Ontem, realizou um pouquinho. Hoje, ele está subindo. E o óleo também, que caiu bastante na semana, também está subindo um pouquinho hoje. Começando pelo óleo de soja. Há uma pressão vindo lá da Malásia. As exportações da Malásia caíram. Os estoques estão aumentando. Há uma notícia vindo da Malásia, aqui de Vegóio, que as exportações caíram 1,28% na comparação anual. E isso devido a problemas de recessão, redução de consumo, que é tudo aquilo que nós já sabemos. Então, produção e exportação caiu e estoques aumentaram. Os estoques estão nos maiores níveis dos últimos três anos. Outro fato é a Argentina exportando. A Argentina exportando. A Argentina que é o maior exportador do complexo de soja do mundo. Ninguém consegue exportar o que ela exporta de óleo, de farelo. Desde a iniciativa do governo, a Argentina acelerou as suas exportações. Para você ter uma ideia, ontem a Bolsa de Rosário publicou que desde o acordo, a Argentina exportou 1,05 milhões de toneladas. É o maior volume para esse período desde 2017. Esse aumento das exportações de soja argentina, eles influenciam diretamente nos prêmios. Então, o prêmio de farelo, o prêmio de óleo de soja, nos portos está caindo. Isso afeta, inclusive, as exportações brasileiras. A Argentina, enquanto ela aumentou em quase 12 pontos percentuais as suas exportações, o Brasil aumentou só 3 o volume de exportação agora nesse mês. E é devido a essa paridade do câmbio que o governo fez. Aí a soja coin, vamos colocar assim, e tem feito esse impacto. Para vocês terem uma ideia, a Argentina hoje está trabalhando com 3 moedas. Essa cotação aqui é o peso oficial. 142 pesos para 1 dólar. Essa é a cotação oficial da moeda. Quando nós vamos para o blue, que seria o paralelo, 273 pesos para 1 dólar. Então, olha a diferença que nós temos. Quase 100 pontos, sai de 140, mais de 100 pontos, para 273. O peso da soja agora é 200. Então, ele é entre o blue e entre o oficial. E isso fomentou muito as exportações de soja. Então, realmente, a Argentina tem roubado o programa norte-americano. Ela já deve ter embarcado mais de 3 milhões e meio de toneladas desde a semana passada, da segunda-feira da semana passada, quando o governo colocou o programa em vigor. Como a Argentina é extremamente importante para o mercado da soja, é o terceiro maior exportador do grão e o maior exportador de farelo e óleo de soja, a gente vê, então, que há uma pressão principalmente nos óleos vegetais. Então, realmente, uma pressão. E essa pressão vem pelo bens. Ok? Agora, vamos para o farelo. O farelo de soja está com um problema nos Estados Unidos. Então, há vários problemas de logística que vem se arrastando há bastante tempo. Na semana passada, o Sindicato dos Ferroviários anunciou uma greve. Eles querem um aumento de 24% nos salários até 2024, 14% de maneira imediata. 25% dos grãos norte-americanos são transportados por ferrovias, para se ter uma ideia. E esse problema de logística acabou afetando justamente na entrega do farelo, no exercício do contrato da Bolsa de Chicago. Ele vencia agora, na sexta-feira, foi o primeiro aviso de entrega. Então, quem vai para a entrega física deveria reportar isso para a Bolsa de Chicago. Na segunda-feira foi o segundo aviso e na terça-feira começam as liquidações. Muitas tradings não tinham o grão para entregar. Então, elas tiveram que, na sexta-feira, fechar suas condições de maneira financeira, ou rolando o contrato, ou realmente encerrando esse contrato lá nos Estados Unidos. E agora, a gente está indo para o aviso de entrega. Esse problema logístico, ele afeta o basis no mercado doméstico. Ele aumenta muito esse basis e faz os compradores irem para a Bolsa, quem tem prazo, e ir para a execução do contrato de maneira física. Ontem à noite, o sindicato, onde o presidente Joe Biden, anunciou que eles chegaram em um acordo de 20 horas, somente 20 horas, para eles terem esse prazo para poder negociar esse acordo. Ou seja, se 20 horas não resolverem, a partir de sexta-feira, os ferroviários entram em greve. Ou seja, a partir de amanhã, eles entram em greve. E aí, a gente vai ver, além, 30% da logística norte-americana simplesmente parada. 30% da logística norte-americana parada. Repetindo para ver o tamanho da importância que é esse modal de transporte nos Estados Unidos. Os prejuízos, eles acreditam que, dependendo do prazo de greve, seja em torno de 2 bilhões de dólares. Então, o que o mercado, o que os ferroviários querem aqui? Um aumento de 24%. Deixa eu ver se eu encontro isso na matéria aqui. Eu tinha lido aqui. 24% de maneira imediata, até 2024. E 14% até agora. Não encontrei aqui nessa matéria, deve estar em outro lugar. 14% e os Estados Unidos estão conseguindo ter problema. Pleno emprego, dificuldade de encontrar mão de obra. Então, é o tipo de situação que eles acabam tendo que ceder. Grande parte, talvez não integralmente o aumento que eles querem, mas grande parte eles podem acabar cedendo porque você não consegue repor essa mão de obra. Então, é uma situação bem complicada realmente, mas vamos torcer para que acabe tudo bem. Querem ver o efeito prático disso? É aqui nos bases do mercado doméstico norte-americano. Então, você vê que o bases, por ferrovia, olha como que ele está sazonalmente aqui, vindo lá de Decator, que é bem no centro, talvez a maior região produtora nos Estados Unidos, esteja em Decator, Illinois. Vamos trazer o gráfico. Aqui, não vai dar para visualizar nesse gráfico, mas aqui vocês conseguem ver como que está Decator. Sazonalidade, olha como que está o prêmio Decator. Muito acima, é o mais alto desde 2022, desde 2018, desculpa. Ele que chegou a operar em 2020, 2018, 2020, a negativo, a 17 pontos abaixo de Chicago, o que seria normal, né? Lembra como que é a conta do bases? Soja dentro do navio, no porto, mais um prêmio de exportação, menos a logística. Como o farelo de soja na bolsa de Chicago já é no incoteiro amicobi, mais o prêmio, quando você desconta a estiva, a elevação que traz para o interior, você tem esse desconto de frete, muitas vezes o prêmio é negativo, extremamente comum. Então, em 2018, 2019, esse prêmio esteve negativo. Em 2020, não, em 2018, 2019, esse prêmio esteve negativo. Em 2020, 2021, ele esteve positivo devido àquela demanda muito forte da China. Mas olha esse ano como está sacionalmente essa alta do bases lá em Decator, que é uma praça de referência para nós. E isso afeta as cotações do farelo de soja na bolsa de Chicago. Consequentemente, ele afeta as cotações da soja no grão. A gente sabe que o farelo de soja responde em torno de 77% da produção do grão, do esmagamento, 77% acaba virando grão. Então, a gente tem um cenário que o farelo passa a sustentar as cotações do grão na bolsa de Chicago. Então, nós temos esse cenário. Uma oferta que deve vir cheia, incluindo nisso, saiu uma notícia hoje de que os produtores brasileiros aqui estão muito animados com relação à produção de soja no país. o clima aqui na região sul pelo menos está muito bom. Tem chuvas acontecendo. Então, aqui ó, são agricultores do Brasil otimistas com a nova safra. Então, todas as estimativas, com exceção do USDA, acreditam num potencial acima de 150 milhões de toneladas. O USDA acredita 149 milhões. A Stornex, por exemplo, 153 milhões. Então, a gente deve ter uma safra apódica, poderemos ter, vamos corrigir o termo, uma safra recorde de soja no Brasil acima de 150 milhões de toneladas. Isso aqui ó. José Soares, um produtor do Mato Grosso, vê a produção doméstica potencialmente se recuperando e sustentando os estoques globais. Estamos falando do Mato Grosso, um produtor falando do Mato Grosso. Não estamos falando alguém aqui no oeste do Paraná que recebeu bastante chuva. A chuva, inclusive, está atrapalhando o trigo aqui no estado, mas é alguém lá do Mato Grosso. Então, realmente, o clima aparentemente está muito mais favorável do que o ano passado e a gente tem o potencial de vir com uma safra recorde. Então, safra muito boa nos Estados Unidos. Eu acredito ainda que o SDA vai revisar a produtividade norte-americana para cima assim que começar a colheita, eu acredito que sim. E no Brasil, uma estimativa de safra muito grande. A Argentina também está com uma safra muito grande vindo pela frente. então, vê como que a situação da soja é diferente do milho. Nós temos que tomar cuidado dos fertilizantes. Eu falei ontem o cenário de fertilizantes. Passando aqui na B3, os preços fecharam em queda ontem para o vencimento novembro. O vencimento do setembro foi para o aviso de entrega já amanhã. Então, a gente já desconsidera devido à volatilidade. Mas o vencimento de novembro, R$ 88,00 a saca, houve uma queda. A colheita tem avançado já virtualmente encerrado já a colheita. O plantio tem avançado e avançado muito bem na região sul do Brasil. Eu vi que o Maico perguntou ali quais países que plantam o safrinha. Basicamente, todos os estados do sul, Mato Grosso do Sul, Goiás planta um pouquinho, Minas Gerais planta um pouquinho, São Paulo e talvez o sul do Mato Grosso. Mato Grosso e o norte do Mato Grosso do Sul aí vai para grande parte de Minas Gerais e eles vão para a soja. Realmente é a cultura deles e aí no safrinha inverte. O safrinha é o sul, Rio Grande do Sul não planta safrinha pelo clima muito frio, vai para o trigo e o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais focam no plantio do milho. Alguns vão para sorgo, Paraná vem para trigo também, mas safrinha, Rio Grande do Sul, safra, verão, desculpa, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, um pouco de Goiás e Minas Gerais e um quase nada lá no Mato Grosso. Então aqui a gente tem a colheita virtualmente encerrada, o volume de exportação tem ido com fluxo muito bom, tem sustentado o preço essa demanda e os estoques estão cheios, então há um certo conforto com relação à comercialização. Se a demanda não estivesse se apresentando, a gente tinha esses preços bem baixos, realmente. a sorte é que a demanda pelo cereal brasileiro tem sustentado os preços aqui na B3 e sustentado também o preço do diferencial de base no mercado físico. Café, o café aqui ontem também caiu bastante, ontem os estoques certificados na ICI tiveram mais um dia de queda, estão em 575 mil sacas, é o estoque mais baixo dos últimos 20 anos, mesmo assim, a recessão, os temores de recessão têm afetado as expectativas de consumo. Junto a isso, há uma expectativa de uma chuva boa nessa segunda quinzena de setembro e início de outubro. Se vier uma chuva com volume e ela permanecer durante um período, ela pode ser benéfica para os cafezais. Agora, se vier aquela chuvinha pontual, 15 milímetros, 20 milímetros, ficar um dia e cessar, causar uma florada que não dê pegamento, a gente pode ter mais uma quebra de produção, mas o mercado vê e o forecast de chuvas, ele é um volume maior e uma extensão de tempo maior, por isso que os preços também reagem para baixo. O oxe está subindo por enquanto, 9,5 o volume entra mais forte nas cotações, cotado em 215 centavos de dólar por lembra-peso. Antes de entrarmos na pergunta, só uma passadinha. No açúcar, o açúcar que vem acumulando aqui o movimento, você vê que as bandas de bollinger, elas estão estreitando, então quando a gente começa a olhar assim, a gente lembra do Stormer, o setup dele da latinha de refrigerante, né? O mercado vai acumulando, 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 as bandas de bollinger vão estreitando, de repente, ela toma uma direção e aí vai depender de qual lado da média da banda de bollinger, média de 20 períodos, esse quendo vai estar. E hoje, 0,49% de alta, 18,39 centavos de dólar por lembra-peso são as cotações do açúcar. Agora eu vou dar uma passadinha nas perguntas. O Valefort, 108 aqui na BMC, a Rússia anunciou ontem que pretende exportar 30 milhões de toneladas de trigo e 20 milhões de toneladas de fertilizantes até o final do ano. Há cerca de quatro anos o Brasil ocupa o primeiro lugar no Rente Internacional de Produção de Soja, donando a maior extensão territorial destinada ao plantio. Exatamente, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos há quatro anos e as exportações russas elas estão estimadas em 33 milhões de toneladas. Houve um aumento das exportações segundo a USDA e segundo a Sovecon, que é uma consultoria que atua bastante na Rússia. Então, pelo menos a expectativa é de um volume gigantesco de exportação russa de trigo por lá. Ô, Maicon, há 700 mil hectares de trigo regulares em malas em área de sequeiro em Clarim. Não entendi o que é o Clarim. Será que é o jornal lá? Um quarto da área plantada no Brasil. O plantio da Soja deve avançar para... É, já está avançando. No Paraná, já está avançando. Avançando bem. Paraná, que foi o primeiro estado a eliminar o vazio sanitário. Já está avançando. Mato Grosso também termina agora. Termina hoje o vazio sanitário no Mato Grosso. Então, a gente deve ver algum plantio começando por lá. Além do Rio Grande do Sul, quais estados plantam milho verão? Já respondi. Bom dia, bom dia. BDI, bom dia. BDI, percebendo que o BDI está aumentando. Se eu não estiver errado, o apetite ao minério de ferro está aquecendo? Não, o Leandro. O minério de... O BDI, sazonalmente, ele sobe nesse período. O que subiu bastante, o que está subindo bastante é a demanda por grãos, porque os Estados Unidos começam a exportar forte nesse período. As exportações de containers também acontecem bastante nesse período. Então, sazonalmente, nós vemos aqui, esse daqui é o BDI. Então, você vê que o último informe ele subiu 13%, mas veja que o grão, o transporte por grãos, ele está, subiu também, ele chegou numa mínima aqui de 50%, 47 dólares por tonelada, voltou para 55 dos Estados Unidos. E do Brasil, ele saiu de 49, 48 para 58 dólares por tonelada. Então, demanda por minério de ferro eu não tenho visto. Eu tenho visto um aumento, uma elevação da cotação do BDI sazonalmente e a demanda de grãos puxando esse indicador. Eu não acompanhei como está o transporte transoceânico de minério de ferro, mas eu posso trazer o Dado Mania só como curiosidade. Se atrasar o plantio do centro-oeste afetará Chicago? Não, não atrasa não. Chicago agora é sazonalidade americana, realmente. Armando Campos, quem é argentina na fila do pão? Ela está em quinta na produção mundial, mas ela é o maior exportador do complexo, o maior exportador. Farela e soja domina o mercado, não dá chance para outros produtores. Então, gigantesco. A Argentina extremamente importante no mercado. O Clamart, Biden fez acordo com os ferroviários e deu um aumento de 14% imediato. Não deu acordo, como eu disse, foi um acordo de 24 horas para poder negociar melhor. Estados Unidos precisa abrir a fronteira, senão vai ficar assim por um tempo. Com o midterms próximo, o Biden deve resolver o problema com um cheque mais rápido. Exatamente, tem as eleições de meio período agora, em novembro, e ele precisa do apoio lá. Bob Axelrod, da Billions, tem alguma previsão de chuvas para o centro-oeste nos próximos dias? Tem para o finalzinho de setembro, tem sim, amanhã eu trago o mercado climático, sim. Ah, o Michael já colocou aqui, de 20 a 26 de setembro. Tem navios disponíveis para esse volume da Argentina? Sem sombra de dúvida. Navio, tem muito navio, muito navio no mundo. Ah, Vanessa, ali pelo que vi, esse câmbio produtor na Argentina tem um prazo para terminar. Sim, é verdade, é o final desse mês, até dia 30 de setembro. Se sim, então essa situação do óleo do prêmio pode se reverter? Pode, teoricamente pode, vai depender como que o mercado vai se abastecer, se o mercado conseguir fazer um estoque muito grande de óleos vegetais agora, aí eles acabam postergando compras. É o jornal, 700 mil hectares de frigo na Argentina prejudicado pela seca e giada. Então, é isso aí, pessoal. Agradecer a todos que ficaram aqui, voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro aqui na BMC News. Ficamos com o Morning News, quem é assinante do Comodos em Foco, o Morning Call exclusivo aos assinantes. Nós voltamos amanhã. Tchau.